Tem gente que faz cara feia pra essas cores aí, mas com certeza fica elegante sim, viu? O MTTV fica por aqui, a gente se vê de novo no MTTV 2ª edição. Muito boa tarde pra você! MTTV 2ª edição O MTTV 2ª edição A gente vai se ver na Globo Oferecimento Pantene, cabelos saudáveis para você brilhar neste carnaval. Nova Skin, agora é cervejão. Bradesco, lado a lado com você neste verão. Infinity Web Team, internet ilimitada no seu pré. TVCA Esporte, oferecimento, água mineral puríssima, a água dos esportistas. O MTTV 2ª edição O MTTV 2ª edição Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É em clima de futebol que a gente segue daqui nesta linda tarde de sábado. E você já está percebendo que tem algo diferente no cenário hoje, né? Você está vendo aqui, ó, esse belíssimo estádio Lutero Lopes, que por sinal recebe amanhã Vila e Barra. Mas eu não estou em Rondonópolis, essa daqui é apenas uma montagem por mais que eu gostaria de estar lá bem de pertinho acompanhando esse jogaço. Quem está lá é o Anderson Navarro e o Ruyter Carvalho, os dois reforçados na companhia de Flávio Santos e uma super equipe. E essa equipe vai trazer todas as informações sobre esse jogão de amanhã que terá transmissão ao vivo pela TV Centro América. Mas antes disso, como estamos falando de Rondonópolis, esta semana o ídolo do futebol movimentou a cidade. Foi um convidado especial para um jogão de bola. E foi o Flávio Santos que teve a oportunidade de trocar uma ideia e conversar, sabe com quem? Com o Zico, esse ídolo que falou sobre vários assuntos, como por exemplo a aposentadoria do Ronaldo e a atual contratação de Ronaldinho Gaúcho e muito mais. Vamos dar uma olhada. Torcedores de todas as idades aproveitando.